Não importa o que eu tô fazendo, vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta do que cê fica me assistindo e me gorando Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro, mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando, quem é esse favelado na poste do ano? Que sempre passa aqui roubando, é cinco no frente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano, com paninas gasta só ver mais dinheiro entrando Ela se amarrar no malandro e que se exibe quando me vê se aproximando É doce, quer doce, pede MD, indecisa sei que quer sensação de poder Sei que MD só quer meter, trouxe amiguinha nova é 12 horas de prazer Aqui tem pra você escolher, minhas baila de RJ até os maloca de SP Não importa o que eu tô fazendo, vai ter sempre alguém falando Não importa o que eu tô fazendo, vai ter sempre alguém falando Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro, mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando, quem é esse favelado na poste do ano? Que sempre passa aqui roubando, é cinco no frente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano, com paninas gasta só ver mais dinheiro entrando Ela se amarrar no malandro e que se exibe quando me vê se aproximando É doce, quer doce, pede MD, indecisa sei que quer sensação de poder Sei que MD só quer meter, trouxe amiguinha nova é 12 horas de prazer Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro, mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando, quem é esse...